É o DJ Ruivo na produção, ninguém bate de frente Você pediu o ponto pesado, eu liguei no contato porque ele entende E quando toca na favela, você conhece o que é bom Só o bumbum que bate e rebate, quem desce e que sobe de frente com o som Se é baile de favela, é nós quem tá envolvido Fechado os focos, mas pesado, nós tá no apetite, nós tá o perigo Aqui é sem lorota, se não gostar vem na bota Mas quero ver, acompanhar se eu tiver montado em cima da minha XJ Os moleques são crazy, no toque da phaser Subindo e descendo as ladeiras, tirando de giro, desecho pra blazer Se é bumbum não gosta, mas o que pode fazer? Se nossa luz brilha forte, não vai se eu buscar com o que vem de você E eu sei que eles invejam, nosso modo de viver Só que a gente colhe o que planta, quem planta humildade, teve o que colher E agora, só rolê de favela, desfrutando do que é bom Só o bumbum que bate e rebate, quem desce e que sobe de frente com o som Se é baile de favela, é nós quem tá envolvido Fechado os focos, mas pesado, nós tá no apetite, nós tá o perigo Você não aprende em casa, vou deixar que a vida te ensina Só os fortes que batem de frente, quem enfrenta os problemas, quem chega lá em cima Então quem nada é de break, enxergue além da neblina E o que não gelo, já não me esquento, porque agora sou quem faz o clima Sempre é mudar o clima, tequila, dose, adrenalina Ainda mais se for rolê, um show do hoje é uma casa com piscina Um peão de favela, desfrutando do que é bom Só o bumbum que bate e rebate, quem desce e que sobe de frente com o som Se é baile de favela, é nós quem tá envolvido Fechado os focos, mas pesado, nós tá no apetite, nós tá o perigo DJ Ruiz, que é o fenomenal do Teu Duras Botinhas Ainda mais se for rolê, nós tá no apetite, 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 nós tá no